E aí, Claudinha? Tô muito feliz de poder estar aqui com você no seu aniversário. Parabéns e vamos cantar pra comemorar. Anny, meu amor! Obrigada, paixão. Linda, cante comigo. Tall as a giant in me. Tall as a giant in me. Oh, yeah, this goes out to me, gente. Let's go dancing now in la calle. Sweat all over our body. Right now. This goes out to me, gente. Gente. I wanna see you pull up your bandera. Bandera, bandera. Pull up your bandera. Bandera, bandera. Rock! Boricua, Dominicana. Cuba, Colombiana. Pull up your bandera. Bandera, bandera. Rock! If all that you have is my love, That's enough. And all that I have is your heart. And that's a perfect start. Know that when push comes to shove, I'm gonna fight for us. March through the beat of my drum. Pa-rom-pom-pom. Oh, yeah, this goes out to me, gente. Let's go dancing now in la calle. Drip it. Sweat all over my body. Yeah, yeah. Huh, huh. Oh, yeah. This goes out to me, gente. Gente. I wanna see you pull up your bandera. Bandera, bandera. Rock! Pull up your bandera. Bandera, bandera. Rock! Brasil, Barcelona. Represent wherever you from. Pull up your bandera. Bandeira, bandeira. Rock! Wave your bandera. Wave your bandera. Pra quem não foge à luta, Aquele que não teme o que há de chegar. Vista a sua armadura. Que a alegria agora em todo lugar. Viva sua bandeira. Viva a sua maneira. Viva a sua maneira. Viva a espalhar o bem. Viva a espalhar. 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 Tchau, tchau.